A Operação Força Total 2 foi desencadeada agora a partir das 9 horas em todo o estado de Mato Grosso. Nós iremos realizar aqui na cidade de Alto Garço a intensificação de festividades acerca de veículos que estejam sendo conduzidos por pessoas que ingiram álcool. Então nós temos aqui nossos etilômetros, temos talonário para fazer qualquer tipo de notificação e também proporcionar uma maior sensação de segurança para os munícipes. Hoje o município de Alto Garço, capitão, conta com quantas viaturas, o efetivo de policial vai ter algum aumento, como vai funcionar neste final de ano? Sim, nós temos em período integral, neste momento, duas viaturas e o nosso policiamento vai ser reforçado agora no fim de ano com o emprego dos policiais mediante a jornada extraordinária. Importante a gente mencionar, claro, sempre o apoio da população, que é a peça fundamental para manter a ordem nessas festividades de final de ano. Sim, a população contribui para o bem-estar e a segurança pública. Para manter a ordem aqui no município de Alto Garças, nas festividades de final de ano, a Polícia Militar traz algumas dicas à população. Uma das principais ocorrências de fim de ano são furtos, furtos residenciais. As pessoas que forem viajar, informem vizinhos, deixem outras pessoas para que fiquem sempre olhando a casa e mantenham o contato. Então, nesse momento de ausência da residência, as pessoas têm que procurar deixar alguém para estar sempre de olho. A segunda ocorrência que mais ocorre nesse período de festividade são os acidentes. As pessoas aumentam a circulação de pessoas na rua. Muitas empresas dão férias coletivas. Então, com isso, as pessoas acabam ficando na cidade e tendo a maior circulação. Então, deve-se ter atenção durante o tráfego. Se for beber bebidas alcoólicas, não façam a direção de veículos para que evitemos acidentes ou até mesmo mortes no trânsito. E essa operação, capitão, ela tem a durabilidade até quando? Ela vai até no início de janeiro. Então, vamos lá.